Olá pessoal tudo bem? Para quem não conhece meu nome é Karine e seja E aí E aí E aí E aí A lua de dente ela ajuda muito a puxar assim ó o cabelo Porque o meu, para ele ficar bem fixo, eu tenho que puxar bastante ó Então eu puxo, tá? Uma coisa gente, eu não uso tanto esses penteados assim, muito gel, muito creme no meu cabelo Porque a minha frente, se vocês perceberem, não é tão cheia Lógico, eu tenho um baby hair mais facinho de fazer, mas ela não é tão cheia, tá? Então beleza, fiz isso, beleza legal Agora eu vou fixar isso daqui e vamos começar com o Jumbo Tem muita gente que me pede penteados simples para o dia a dia, então esse é um E eu quero trazer mais vídeo de penteado para vocês, eu quero ver se vocês também estão de acordo Deixa aqui nos comentários, tá gente? Vocês estão de acordo se vocês querem porque, gente, fazer vídeo de só entrelaço, entrelaço, colocação Não dá, né? Eu quero trazer coisas diferentes para vocês, então Por enquanto eu vou começar com os penteados Eu já falei isso, né? Em outros vídeos Mas eu prefiro trazer penteadinho para vocês Sobrou tudo isso aqui de cabelo, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com o Jumbo Que é a mesma mecha de Jumbo que eu usei para fazer o... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto